Boa tarde a todos, meu nome é Moisés Silva, Secretário Nacional do Solidariedade, Secretaria de Liberdade de Expressão Religiosa e Filosófica. Quero convidar você, católico, você, protestante, você também que faz parte das comunidades afro-brasileiras. Venha conosco, encontre-nos dentro do Solidariedade para fazer política, porque você tem voz e nós do Solidariedade queremos te escutar para juntos transformar o nosso país com fé, política e solidariedade. Com Solidariedade assim, a gente muda o Brasil. Venha, participe conosco nas nossas redes sociais. Meu telefone está disponível para vocês agora, DDD 11 98876677. Nosso Facebook, Moisés Silva Solidariedade. para conosco, juntos, para que a religião também tenha esta disponibilidade de te ouvir. Fé, política e solidariedade. E com solidariedade a gente muda o Brasil.